Bom dia galera, bom dia, vamos botar furano e pitu, bate meu filho O soto tá pegado, cuida na vida O soto tá pegado, acabando com tudo por ali Vamos olhar com a sua ferramenta, pegado com o alagoando dele Cuida, e o soto comendo na uia, e o soto batendo na uia O soto pegado titia, o soto disposto Bora meu filho O soto não quer comer parada não, o soto tá ali na frente E o menino de pé ainda tá pro carro Cuida, olha o soto batendo Batendo com força Valeu galera E continua dizendo, e olha o pegado por ali Lá real, miserável, cuida E o soto Devagar que é nóis maromba, cuida Ok Tchau, tchau.